Fala galera da Crocs Games, seja bem vindo ao nosso canal, aqui o que você fala é James Crocs e eu já peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho, marcar todas as notificações, deixar aquele like e também não esquece de seguir a gente no Instagram, arroba crocs.games, estamos lá pessoal, vamos continuar aqui com o nosso Castlevania Legacy, cara muito doido aqui essa fase, é um quebra cabeça infeliz aqui, uma torre infernal que eu preciso pisar nos lugares certos, uma mistura de Tomb Raider com tudo. O que acontece né, tem que ficar esperto aqui com as plataformas que elas caem, entendeu, então para eu não me chocar embaixo eu tenho que andar no lugar certo e ficar esperto e pular na hora certa também para não cair, mas vamos lá, vamos descobrir o que que vai acontecer nesse episódio aqui, que é loucura esse jogo mano, loucura, vamos finalizar essa fase aqui que está sinistro, ó mais um trechinho ali, já caiu um pedaço aqui no chão, para lá não tem nada, vamos para a direita então né, lá é onde eu comecei, direita aqui, vamos e ó, desgrameira já caiu aqui embaixo, já misturo cheio aqui, vamos ver o que tem aqui embaixo, já caiu vamos ver né, plataforma ali que parece um elevador, mais uns red gel, Nintendo 64 galera, é para quem é fã de games Nintendo 64 aqui, eu trago de tudo, já falei que esse canal aqui é eclético, tem todo tipo de game e todas as plataformas, aqui rola game direto galera, quem gosta é só ficar com a gente aqui, que sempre tem gameplay de games diferenciados aí, vamos lá, vamos ao clássico aqui, vamos lá, 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 vamos lá então, vamos subir naquela zona ali, partiu subi, show, agora vamos pular para cá, rapaz, jogabilidade é tensa tá galera, não é fácil não, você que quer jogar esse game aqui, se prepara para passar raiva, porque os comandos é triste velho, Então tem que ir lá do outro lado Tomar cuidado com as plataformas que caem Ó, me viu Caraca, mano, se eu não pulasse ali Ó, de novo Mano do céu Tem que ficar esperto Vou direto, vou pular ali não Vou seguir no caminho Tem que ir lá do outro lado, ó Esse negócio aqui é o cara que vai cair Ó, falei Rapaz, é pra te ter feito, tem que ficar esperto Esse aqui é o lado Tomb Raider De Castlevania Eitaço Ó, olha a plataforma aqui como é que é suspeito Suspeita demais, cara Olha lá a outra lá, ó Eu vou pular na outra lá, véi Eu vou na outra Fazer o impossível aqui, peraí Tem que ser concentração, porque o magrelo aí, cara É... Apesar de não aparecer A jogabilidade é tensa, meus amigos Vamos lá, ó, véi Pulou, ó, beleza, não caiu Mais duas plataformas ali Sobe e desce, sobe e desce Você que gosta de jogos aí, ó É... Igual de acompanhar séries de games Estamos aqui nesse jogo desde o começo, tá? Só na playlist lá E olhar aí Os primeiros episódios aí Desse jogo doido, cara Maneirinho o jogo, maneiro, maneiro Ó o negócio aí embaixo Não é aquele... Nossa, como esse jogo é bom de 64 Não é Mas... É divertido, galera Vale a pena Dá pra brincar Dá pra se divertir aí Dá pra você Emular no seu Android iOS E jogar no seu... Oh, caralho Jogar no seu celular Cara, eu vou dar um save aqui Porque... Só pra chegar aqui em cima Já foi desafiante Vamos lá Galera, vocês estão achando que eu tô zoando? Opa, uma plataforma aqui E mais nada Uai Ih, desceu Ferrou Ih, mano Volta, 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 menino Consegui voltar Tem um trecho ali em cima, ó Eu vou cair ali, cara Pra ver o que que é ali Vou cair ali Vamos embora Cair já foi Já cair já era E desgrama As pedra caí no céu E desgrama Tá caindo nos meios aí Mais um escudinho aqui Olha só, mano Cai nos troços É Vamos ver pra cá Tem mais uma É bom você destruir Todos esses negócios Porque às vezes Isso aqui esconde Itens raros, né Esconde chave Esconde É... Alguns itens bons Mais uma plataforma Subindo E subindo Cara Outro Opa, opa, opa Formou uma pontezinha ali Então É pra lá que eu vou Vamos para a ponte Pular ali, cara Show Tem um caminho pra lá Mas eu já vim de lá Não já Acho que já Vou seguir aqui Vou seguir a tocha Top 300 gols Vai ter que ficar esperto Que isso aqui pode cair A qualquer momento Tem botão aqui Preparado pra se cair Ou pular, mano Tá preparadíssimo aqui Ó Já vou pulando logo Porque Eita, pô Falando pra vocês É denso, rapaz Dá sorte O negócio Eita, mas Que pulo doido Eu dei aqui agora, hein Quase que eu fui pra vala Alcancei A primeira porta Bem, vamos seguir agora Mais um pouquinho Uma segunda porta Show de bola Mais um trecho aqui Diferenciado Deixa eu ver O que é isso aqui Tem uns símbolos Ali embaixo Tem uns negócios Na parede ali Hum Isso parece Os signos do zodíaco Né, cara Ares Tem uma ordem aqui, ó Ó Esse aqui É o É o que é isso aqui É, parece ser O último signo Ó, mais um aqui Diferenciado Igual Vamos ver pra cá Ó lá Esse aqui Escorpião, né galera Se eu não me engano Esse aqui é escorpião Não faz nada Não quebra Não, Sagitário É Viajei Sagitário É A flecha ali E tal Sagitário Com certeza Tô viajando Na maionese Ó, leão O rabo do leão Ali Tá na ordem Então Do zodíaco É isso? Deixa eu ver Aqui Mais um ali Touro Gêmeos Touro É, acho que tá Também na ordem Mesmo É, tem um puzzle Aqui, cara Capricórnio Não, é a Ares Quer dizer A Bricórnio É diferente É, o cara Do Mu Aqui, ó E aqui Nós temos O primeiro Simbo ali O primeiro Simbo tá ali Ali Depois Depois Ares Bem Pra cá Não tem nada Vamos pular aqui No primeiro Simbo que eu vi Ah, levantou Uma plataforma Ali É mais alto Que essa Eu escolhi Esse signo Vamos pra próximo Capricórnio Né É, Ares Quer dizer Quares Na ordem Né Touro Vou em touro Vou na sorte Esse troço Aqui Porque Gêmeos E aquário De gêmeos É, o segredo Das torres Aqui Das pilastras Leão E câncer Vou no leão Porque eu vi O leão Lá Não tinha O câncer Não É sagitário Vi Tinha 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 Vamos lá Acertei tudo Cara É o último É, acertei tudo Caraca Mano Que cagada Só prestar atenção No jogo Tá vendo galera Só prestar atenção Que vai Que funfa Beleza Subir mais um trechinho Aqui Show de bola Mais uma fase Concluída Galera Se abrir uma nova fase Eu encerro por aqui A gameplay E no próximo episódio A gente continua E é Exatamente Pessoal Então no próximo episódio A gente traz aqui A torra da ciência É Mais um trechinho Do game Aqui devagarzinho A gente vai colaborando E avançando com o jogo Beleza galera Fiquem com Deus Até a próxima gameplay Aqui é Crocs Games Fui